Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui pessoal para gravar um vídeo muito legal Que é um vídeo pessoal que todo mundo gosta aqui do meu canal Que é... Respondendo perguntinha de vocês Então já deixa o like, se inscreve aqui no canal se vocês não for inscrito Então agora, bora para o vídeo Primeira pergunta, que é da Sara Júlia Beijão Que é... Quantos anos você começou o canal? Bom gente, quantos anos que eu comecei o canal? Meu canal antigamente era privado E era só para minha família Então eu comecei com uns 11 anos 11 anos 10 anos 10 anos, gente, que eu comecei com canal privado Agora com público é 8 meses 8 meses de canal público, gente Bora para a próxima pergunta Que é da Sara Beijão Faz aniversário que dia e que mês? Eu faço dia 18 de novembro E eu vou fazer 13 anos, gente Quem fala que eu tenho 13 anos, né? Parece que todo mundo fala que eu tenho 10 anos, 8 anos É isso, gente Bora para a próxima pergunta Que é da Vitória Rodrigues Beijão Vitória Rodrigues Toddy ou Nestal? Gente, pergunta difícil Acho que é Toddy Toddy, gente Próxima pergunta que é do Reinado Ah, eu acho que é Reinado Terror ou romance? Romance, gente, porque terror não gosto de ver não, gente Próxima pergunta que é da Isadora Martiase Beijão, Isa Chiquititas ou Carrossel? Ai, gente Carrossel eu gosto bastante Chiquititas também Então é bem difícil para escolher um dos dois Essa pergunta é bem difícil Mas eu acho que eu vou preferir agora Nesse exato momento É Chiquititas Próxima pergunta que é da Isadora Martiase De novo Primeira coisa depois que você criou o canal Quem gostou? Ai, gente Ai, eu não sei não Essa daí eu não sei, gente Não sei Essa pergunta eu não vou saber responder Aí é com vocês O show das trigêmeas Essa pergunta aqui, gente Eu gostei muito Eu gostei de todas as perguntas Essa daqui é bem, né Eu gostei Gostei bastante Que é Você prefere que te chame Diana ou Sara? Meu nome é Ana Sara, gente Então tem gente que me chama de Sara Tem gente que me chama de Ana Tipo a minha mãe Quando ela tá meio assim Entendeu? Vem aqui, Ana Sara Então, assim Ela quando ela tá um pouquinho brava Como que ela me chama de Ana Sara Mas quando ela tá mais calma Assim, entendeu? Ela me chama de Ana Vem cá, Aninha Entendeu, gente? Então Tem que ser do humor da pessoa Pra me chamar Entendeu? Tem que ser do humor da pessoa Mas todo mundo Basicamente todo mundo Me chama de Ana Sara Meu irmão me chama de Sara Meu pai Ela me chama de quê? Eu acho que meu pai Me chama de Sara também É isso Basicamente todo mundo Me chama de Sara Mas vocês escolhem aí, gente O jeito que vocês querem me chamar, viu? Pode ser de Ana Pode ser de Sara Pode ser de Ana Sara Gente, se vocês quiserem Próxima pergunta Que é da Paula Oliveira Qual é seu signo? Meu signo é escorpião Escorpião Gente, quase esqueci qual que é meu signo Mas é escorpião Pessoal Meu signo é escorpião, né? E qual você prefere? Chocolate ou fruta? Vamos aqui, gente Vamos conversar aqui Chocolate não faz tão bem pra saúde, né? Mas a frutinha faz Mas o chocolate é mais gostoso Do que a fruta Mas o chocolate não faz bem pra saúde E fruta faz bem Então assim, gente É bem difícil essa pergunta É bem difícil mesmo Mas eu acho que vocês já sabem, né? Qual que eu escolho, né? Nem precisa dizer, né, gente? Vocês já sabem qual que eu escolho Chocolate Próxima pergunta e última Maria Vitória Pra que time você tosse? Ai, gente Gente, assim Eu não entendo nada de futebol Nadinha de nada, gente Não entendo nada de futebol Eu não sei pra que time eu tosse Não sei, gente Porque eu não entendo nada É isso Essas foram as perguntas Então, pessoal Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueça de deixar muito like Se inscrever aqui no canal Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau